Só por encomenda. Ó. Não, calma. Ué? Aí, ó. Nós podemos fritar. Que delícia. Que delícia. Rapaz. Meu Deus. Apesar de pastel. Toma. Vai o resto aqui. Ainda falta, né? Ah, não. Desculpa. Um pedacinho. Vou ter que tomar esse pódio. Independente. Onde é, Vitória? Rapaz. Meu Deus. Olha, nós estamos com a Luciene Centene. Ela que é irmã do Leandro Centene. Ele que foi ferido com um golpe de faca alguns dias atrás. Acabou não resistindo. E veio a óbito algumas horas depois de ser levado até o Hospital Regional Paulino Alves da Cunha, aqui em Rio Verde. Ele estava sendo transferido para Campo Grande. E antes mesmo, né? Durante essa transferência. Quando ele estava sendo levado para Campo Grande. Antes de chegar em São Gabriel do Oeste. Ele acabou não resistindo. E veio a óbito. Luciene, você acompanhou tudo. Né? Você estava com ele dentro da ambulância. E hoje ela chamou a nossa equipe. Por quê? Porque ela resolveu, né? Resolveu confeccionar algumas camisetas pedindo justiça. É isso mesmo, Luciene. Conta para a gente. Exatamente. Boa tarde. Olá para todos. E eu estou aqui para dar o meu depoimento. Para poder estar entrando em contradição do que o indivíduo disse. E sobre as camisetas. Eu chamei o jornal aqui que eu quero confeccionar. Vou estar confeccionando algumas camisetas em homenagem. Pedindo justiça. Porque, infelizmente, o indivíduo que cometeu esse assassinato ainda está solto. E por isso que eu vou estar confeccionando essas camisetas. Para que não fique no esquecimento. Era só nós dois, eu e meu irmão. Porque a gente já perdeu toda a família. Meu pai fez dois anos agora. E agora, por último, restou meu irmão que foi tirado a vida. Então, eu quero fazer essas camisetas. E pedir para vocês. Posso estar entrando em contato comigo. Para quem se interessa em abraçar essa causa comigo aí. Pela vida do meu irmão. Que possa estar entrando em contato comigo. Para a gente estar confeccionando essa camiseta. Pedindo justiça. Você... Eu não posso deixar de reparar. Eu tenho certeza que as pessoas também que estão assistindo. Você está bastante indignada, revoltada com toda essa situação. Não é, Luciana? Sim, com certeza. E as pessoas até andam questionando. Está quieto? Não está acontecendo nada? Como que está? Eu gostaria de repassar. O que realmente aconteceu. Pelo meu conhecimento. O que aconteceu. E contradizer sobre o depoimento do assassino. Que tudo que ele falou. Ele está usando em legítima defesa dele. Né? Então... É... Eles são conhecidos. É... É do convívio familiar meu. Desde sempre. Não é uma pessoa desconhecida. Quem? No caso, o... O assassino. Isso. Ele disse que não tinha contato com o meu irmão. Mentira. Porque eles estavam trabalhando no mesmo serviço. Há uma semana atrás, ele esteve com o meu irmão. E ele sabe, sim, da vida pessoal do meu irmão, sim. Sabe. Porque eles têm a mesma idade. Eles se conhecem. Ele estava tendo convivência, sim. É... No caso que ele fala que uma mulher teria... Teve um relacionamento com o seu irmão. E com ele, isso é verdade. É... É... O fato dessa indivídua que também ocasionou todo esse transtorno. É... Meu irmão era casado com uma pessoa. É... Estava separado, aproximadamente, uns quatro pra cinco meses. Uhum. E... Eu descobri... Tem uma mensagem no meu celular que, infelizmente, eu tive que saber que ele esteve com essa cidadã na segunda-feira. Ah, sim. Então, o meu irmão manteve contato com essa mulher até na segunda-feira. Ex-mulher dele. Deixando bem a observação que algumas pessoas já me perguntaram se é ex-mulher mãe de filho que foi casado. Não, gente. Eu quero falar pra vocês que não é mulher. Mãe dos filhos dele. É uma pessoa que não tem nada a ver com a mãe dos filhos dele. Porque ele já teve família. Ele tem filhos. Então, as ex-esposas dele... Foi tudo bem resolvido a situação deles. É uma última esposa que ele teve agora. Então, ele teve contato com essa mulher na segunda-feira. Quando foi de quarta pra quinta, não sei como que aconteceu esse contato dessa ex-mulher com o indivíduo... Que foi o cara que assassinou o meu irmão, chamado... Que, por incrível que pareça, é do convívio familiar e, infelizmente, é o meu cunhado. E, infelizmente, destruiu duas famílias. Né? Entrando junto com essa ex-mulher dele. Então, se ele manteve contato... O meu irmão manteve contato com essa mulher na segunda-feira... Ela teve papo, conversas, alguma coisa... Induziu de alguma forma, não sei como... Ela teve contato com o gordo... Né? Não sei qual que foi a intenção dela... Não sei o que que ela... Quis usar, mas... Foi isso que aconteceu. Ela teve contato com o meu irmão, de quarta pra quinta... O... O rapaz veio da fazenda, que ele não estava na cidade no dia. Ele apareceu à noite aqui na fazenda. Ou aqui na cidade, né? Que foi no dia que aconteceu o fato. Certo. E é isso. E eu estava dormindo na madrugada de quarta-feira... Com a minha família em casa, meu esposo, tudo. Chegou uma pessoa, me chamou. Disse que o meu irmão estava no hospital. Que estava gravemente ferido. E questionei pra pessoa quem foi naquele apuro todo. E chegando no hospital, eu tive a informação que... Foi briga com o... Mas até então, como eles são muito conhecidos, são amigos, né? Eram amigos. Eu achei que eles tinham entrado numa briga pra se defender, né? Contra alguém. Mas não, eles brigaram contra. Aí foi onde eu não entendi. Aí eu procurei. Fui atrás. E aí foi que eu cheguei na conclusão. E a gente tem provas, tudo. Que a briga deles foi por causa da ex-mulher. Entendi. Pelo qual o... É... Estava... Começando, talvez, o relacionamento. Eu não posso dizer que é e nem que foi, né? Porque são fatos que eu mesma apurei. Tá. A briga deles, a motivação foi ex-mulher. E o que que você espera agora? Eu espero, primeiro, a justiça divina. Porque eu acho que, assim... É... Infelizmente, a justiça do homem falha muito. Não vou duvidar que a justiça vai ser feita. Não vou esquecer. E... Vou bater em cima. Quero justiça. Porque, infelizmente, destruiu toda a minha paz. Né? Eu faço aniversário no dia 10 de outubro. E o meu irmão foi assassinado no dia 12. Então, infelizmente, vai ser uma data, assim, que... Tenho que falar. Então, eu quero justiça. É... A gente esperava que fosse até por uma pessoa desconhecida. Mas, por uma pessoa do convívio da gente, eu jamais esperava. E é isso. Eu quero justiça. E não vou deixar no esquecimento. E que venha ser punido quem tem que punir. Que a justiça vai ser feita. Principalmente a justiça de Deus, né? Ela não vai falhar. Certeza que não. Tá. A respeito das camisetas também. Pra gente finalizar aqui. Isso. Quem pode entrar... Como o pessoal pode entrar em contato contigo? Pode estar entrando em contato comigo no meu telefone. 99608-4278. Que daí eu vou estar pegando o nome, né? Pra mim, ver uma quantidade mais ou menos, assim, de pessoas que vai querer as camisetas. Pra mim, poder conseguir um preço bacana também. Um desconto. E eu quero pedir também, uma outra coisa que não vem em pauta, que veio aqui na minha memória. Que eu queria pedir muito pra quem puder estar comparecendo na delegacia pra depor a um favor do meu irmão, pela vida do meu irmão, Leandro Centene. Gente, não vai ser prejudicado. Às vezes fica com medo de falar. Fica com medo de aparecer. Isso não vai acontecer. E que as pessoas pudessem se manifestar. Pudessem procurar lá a delegacia, né? Pra Polícia Civil. Pra tá prestando o seu depoimento. E tá me ajudando. Ajudando a mim. Ajudando o meu irmão, que já se foi. E eu vou ficar muito feliz se você puder estar comparecendo, quem puder. E lá dar um depoimento positivo pra gente. Porque, infelizmente, tudo que foi dito no depoimento é tudo mentira. Tinha convívio sim. Ele sabia sim. E ele tá usando isso como legítima defesa sim. Tanto é que se o meu irmão tivesse feito alguma coisa com ele, ele deveria estar ferido. Deveria, né? Uhum. Ele saiu totalmente ileso, né? Então, infelizmente é isso. Justiça. Eu quero justiça.